Fala galera, tudo tranquilo? Carlos Galácio lá de cá de novo. A gente tem recebido uma série de dúvidas e questionamentos da turma aí sobre os nossos amiguinhos aqui, sobre os drones, né? Essas nossas maravilhosas máquinas voadoras. E essa semana foi muito recorrente uma dúvida sobre as principais causas de perda do drone, né? Ou de queda do drone, né? Então a gente pode falar um pouco sobre isso. Então uma das dicas que a gente sempre dá para tomar nos cursos é primeiro você fazer uma avaliação do local onde você vai voar. Então você identificar os obstáculos, identificar o que pode interferir na sua operação no seu voo, né? Normalmente a queda do drone é provocada por uma batida em algum obstáculo. O que a gente chama de obstáculo? Uma árvore, um poste, um fio de alta tensão, de telefonia, alguma coisa que o drone possa colidir, que nem sempre os sensores vão estar identificando. Principalmente quando as coisas são muito pequenas ou muito finas. Então, por mais que o drone tenha um sensor frontal, quando a gente está se aproximando de um fio, ele normalmente não consegue identificar, ele não tem tempo de parar, né? De identificar aquele obstáculo e parar. Uma outra coisa que também causa muita perda do drone é você não verificar vento. Eu costumo dizer para a turma que o vento é o seu maior inimigo em todos os momentos da operação. Tanto na decolagem, quanto na navegação em si, quando você está voando, quanto no momento do pouso. Você decolar e ir muito afastado dele, não identificar a direção do vento, como é que o vento vai influenciar o seu voo, o carro pode lhe trazer problemas sérios, né? Principalmente se você pega o vento contra. Uma outra coisa também que sempre causa perda do equipamento é, às vezes, o pessoal não se atenta a marcar o home point, né? Ou se desloca e não lembra de confirmar a nova posição do home point, né? Esse é um erro comum da turma. Às vezes, no afã de voar rápido, de decolar rápido para pegar um momento específico, não espera o equipamento marcar o home point, decolar e, quando tem uma perda de sinal ou alguma outra ocorrência, o drone simplesmente não vai voltar para o ponto de origem, para o ponto que decolou, né? Então, isso faz com que o drone vá embora. Outra coisa que também precisa ter muita atenção é ficar atento à carga da bateria, certo? Se você juntar condição de vento com carga de bateria, você tem dois ingredientes para uma receita fatal para o seu equipamento, certo? Então, você voa muito longe, faz as coisas muito afastadas, ou está com o drone muito afastado, com uma pouca carga de bateria para você conseguir retornar e, no meio do caminho, você ainda pega um vento contra, é certeza que o seu drone vai ficar no meio do caminho. Então, os principais cuidados para você tomar na hora de voar, para você evitar perder o seu equipamento, é você confirmar o home point, né? Ter certeza que está gravado. Se tiver algum problema, o drone vai voltar automaticamente para o local. Você estudar a área para ver se não tem nenhum obstáculo que possa interferir na sua navegação, nada onde o drone possa colidir sem nenhuma razão. Você ficar atento às condições de vento, principalmente a direção do vento, né? E você ficar atento ao consumo da bateria, o quanto você tem de carga. Mantendo atenção a esses fatores, a esses pontos, muito provavelmente você vai voar toda vez tranquilo e vai ter sempre o seu drone voltando para casa junto com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.